Vamos lá, próxima Bolívia! Vamos fazer o Poligar Celebration Monstro, promete Rafael Ilha. Após vencer a Fazenda, Rafael diz que está preparando o reencontro da Boy Band. Não rolou isso? Vai rolar ainda? Cara, vou te falar o seguinte, vamos lá. A gente tentou fazer de 25 anos, mas os únicos que continuaram no meio artístico foi eu e o Alex. O Alan virou médico e o Ricardo virou chefe. E, meu, a gente tentou fazer, mas não rolou, cara. Não rolou. Aí uns querendo, eu e o Alex querendo fazer o negócio de forma profissional. Lógico. De forma que até, meu, que a gente sabia que ia ser bacana e que a gente ia fazer show pra cacete de um jeito. e os outros, né, os outros dois, os outros três, levando uma coisa de vaidade, né? Já não deslumbre de estar de volta ao palco. Não, já, 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 já. Foi gravar o Serginho Gross uma vez, pô. E aí a gente fez ao vivo lá, fizemos duas, três músicas ao vivo lá. E a Débora Seco falou... Gal, tirando ao vivo a música. É, a Débora falou, a Débora, a Débora Seco falou, comentou que o, que o crush dela era eu. E a gente conversando, e, meu, acabou o programa, lá é vapit-fupit, né? Aham. Aí os caras querendo bater foto com a Débora Seco, com o Sérgio Gros. Aí, meu, daqui a pouco eu tava saindo, escutei esse porra do diretor. Gente, vamos sair, porra, vamos sair. Entendeu? Então, tudo isso. Aí depois eu e o Alex fizemos um de 30 anos, só eu e ele. Bom, né? Com o sucesso do Polegar, a gente meteu tudo numa pegada rock, produzimos eu e ele. O Alex é produtor, é uma puta música. É, aí sentou eu e ele, aí não prestou. Aí fizemos um Polegar, meu, ficou show de bola. Depois até, Vitória, depois chama a Aline, que eu quero que ela ache pra mim. Aqui o medley que a gente fez, o medley que o Alex fizemos, vão pra trabalhar, cês vão pirar. Depois eu pedi pra ela mandar pra vocês darem uma escutada. Porra. E aí, mas aí não rolou. Aí depois, cinco anos depois, eu e o Alex fizemos, foi bacana. Fizemos aí meia dúzia de show pelo Brasil e paramos de louco. Porque o Alex, porra, ele é produtor. É músico, né, brother? Passa fome, entendeu? É verdade, é verdade, entendeu? Vive na noite, toca na noite, toca em churrascaria, toca em bar, né? Toca em festa de aniversário e assim vai indo. Cara, e é muito engraçado ver as fotos, o cara era muito menino. O antes e depois é maravilhoso. Era muito menino, é. Os 30 anos eu tava feio, hein, mano? Tava feio, tava feio, ficou bem melhor, a idade tá fazendo bem. Aí, Vitória tá te fazendo bem, tá fazendo bem. Gostou? Boa, tá ficando bacana. O Alex não muda a cara, sempre com essa cara. Não, mesmo a cara de moleque, né? Sempre. O mais legal é que eu fiquei... Só a barriga de chope dele que cresce. Eu olhei a foto de baixo e falei, pô, legal, né? O Rafael assumiu a calvície, mas você era os outros disfarçarem. É, os outros, todo mundo com implante, só Alex, e não? Puta, maravilhosa, a Turquia bombando. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.